Fala rapaziada do canal Integral TV. Hoje eu estou aqui, meu velho irmão, Big Open, velho Rossi Vamos hoje fazer o treinão de peitoral, nós estávamos uns dias mais sossegados Fiz duas ou três semanas de deload que estava devendo para o Sizen Não quis fazer logo após a competição porque queria aproveitar o rebote A cabeça não estava boa por conta de tudo que aconteceu Falei, pô, na hora que eu treino é a hora que me faz bem, que eu me sinto bem Se eu ficar agora sem treinar, não vai dar certo Treinei umas duas ou três semaninhas, agora parei mais umas três Vou voltar para o choque agora, nada melhor do que tomar um prejuízo no treino de peitoral Hoje, semana passada foi só porrada, vou aproveitar que o Rossi está voltando agora Vou tirar o pé do freio, porque senão o bichão não aguenta até o final Vou dar uma seguradinha Então hoje o treinão de peitoral para vocês, antes de mais nada Se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo para a gente vir produzir mais conteúdo Então vamos embora Vamos que vamos Tchau 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 E a rapaziada com certeza deve estar se perguntando né, o Rossi saiu da Clássica e agora vai para a Open, como que estão os planos para o Rossi na Open, no profissional, subir quando, como que está? A princípio né, Rossi aqui é o Bato 135 mais ou menos, consolidado né, não é, consolidado é não só chegar no peso, mas se manter uns 2, 3 meses, então para isso a gente vai ficar até em dezembro em off, é um tempo que eu nunca fiz de off, Sempre era mais curto né, sempre foi quase a preparação já de início, pegava meio que um rebotão ali, 1, 2 vezes e pau E nas outras épocas estava meio focado em algumas outras coisas sem ser no esporte, mas agora estamos de cabeça no jogo, Para chegar ano que vem competitivo na Open né, seja nacional ou internacional com o objetivo de pegar a vaga E a gente vai decidir isso, mas já está planejado subir no começo do ano que vem É isso aí rapaziada, vocês queriam saber, no início do ano que vem, velho Rossi, tudo correndo 100%, vai estar nos palcos aí Com certeza, dando o melhor que o bichão, é brabo, mais uma pedreira aí para a gente, infelizmente, ter que brigar Ai desgrama Eu vou ter minha revanche, só para vocês saberem Tomar zero para mim, aí ele vai ter que correr agora, vamos aí Bora Bora Bora, animal Passo para ti E uma travesseira no meio Não, é isso aí Cara, caramba Cara, caramba Quer se lascar É só voltar para chamar o Bruno para treinar, no treino de volta Porque é bem rápido, aqui você vai vir com bastante coisa boa para casa, no fim do treino Ah, é desgraça. Não deixaste a senta ali. Maravilha. Bora, bichão. Porrada. Bora. Filho. Muito mal. Ferrou. Parabéns. Parabéns de veia. É duas gramas de pirô hoje. Parabéns de veia. Parabéns de veia. Bora, bichão. Porrada. Boa. E volta. Alck? Boa, né? Alck? Alck? Boa, né? Vai, cara. Rapaziada, já estamos no terceiro exercício aqui no cross Primeiro exercício que a gente fez foi o crucifixo de máquina Depois super inclinado, sempre com progressão de carga E agora o Ross já está aqui no cross, terceira série O bicho pegando hoje, sem muita conversinha Dando uma explicação básica do que a gente está fazendo Que dá também para você fazer nessa academia Tanto de rede quanto de bairro Todos esses aparelhos você pode encontrar Dá para fazer uma adaptação somente no crucifixo de máquina Se não tem, dá para botar um banco inclinado e fazer qual tem Então, vai ter bronca na sua academia Ah, lembrando, lembrando Rapaziada quer saber também Que esse bichão, como é que está a dieta dele agora O que ele vem fazendo Fala um pouquinho para rapaziada dessa parte também Como eu não tinha parado de treinar Nessas últimas semanas de treino Eu estava fazendo quatro dias de treino na semana Nesses quatro dias ingerindo mais ou menos as 7.500 calorias Até tem o vídeo que eu montei lá Incrementando uma refeição bem pesada Pré e pós treino, mas limpo Nada de... Não de mexida, né? Não, tudo carbo bom Proteína boa, pouca gordura também E aí nos dias off Um pouco mais de gordura Mais de semente, castanha, esses negócios E bastante proteína Mais ou menos uma dieta de... Você sempre mantendo limpo, né? 4.000 calorias, né? É, esse off eu quero fazer o mais limpo possível Que nem a gente estava falando agora Não só por conta de manter um condicionamento legal E tal, ficar com shape bom Mas por conta do fôlego Do condicionamento Me manter fazendo cardio Porque a galera pesa 100 quilos Chegou 100 quilos, aí fala não 30 de gordura Ficar pesado é de boa Mano, 100 quilos para 110 é outra realidade 110 para 120 é uma outra realidade Passou de 120, mano É um abismo Agora eu nem imagino como é que ia pesar de 140 Você já chegou perto já, né? Não, o máximo é 33 só Mas é um, mano Um orgulho muito foda Foda para respirar, foda para fazer até atividade do dia a dia ali mesmo em casa Se você não mantém um ritmo de cardio, essas coisas Você fica, mano, emprestável, né? É, e assim, o cara já mexe com a psicologia do cara Porque, mano, tu fica muito limitado de tudo Até para exercício é ruim Até para treinar é ruim Porque tu não consegue fazer um bisete, um trisete Porque já sente o gás Então tem que estar sempre, mano Tem que dar cinco minutos de descanso entre uma e outra É, é foda Por isso que eu falo, pessoal Eu gosto mais de treinar em pré-contest forte Do que quando eu estou em alta sossegado Porque, mano, é muito difícil É foda também porque eu sou um cara muito ativo Faço várias coisas no dia Pô, se eu fico emprestável De mim já não parte a iniciativa Pô, eu fico querendo negativar Quero ficar descansando e tal Então se eu estou condicionado com cardio Pô, eu já estou a milhão, é Então é isso aí, rapaziada Mais uma parte curiosa aí Do velho Rossi Então eu vou acompanhar na saga dele Que ano que vem Vai ser daquele modelo Vamos, vamos Agora aqui Parceiro de treino em São Paulo, né? É isso Agora aí a gente vai fidelizar aí Logo mais o CT É isso Logo mais o Darkness House Darkness House E parceiro de treino e o Rossi Vai ser daquele jeito da preparação No ódio O intuito é como se fosse Esse movimento aqui, ó Ele isola muito o peito Ele foge desse movimento do ombro Ele fica quase todo no peito Com exercícios que não dá pra fazer muita carne Oss 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 um 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 olha as regras um 1, 2, 3, 3 2, 3, 4 3, 4 3 3 Não vem muito com a peça não. Aí! Perto no soco. Segura. Aí você pode acumar as peças. Você pode fazer tudo. Agora é só o jogo que você vai fazer. Rapaziada, finalizando o treino. Vamos fazer esse supino aqui do Smith. Comecei com uma leve inclinação. Pegando também a parte superior. E os últimos exercícios que vocês puderam acompanhar. A gente fez um drop como última série para dar um estímulo a mais. E agora com progressão de carga aqui no Smith. Finalizando assim o nosso treino de hoje. É isso aí. Vamos acompanhando. Deu um pump, hein? Eu tenho saudade do pump, hein? Faldado. Vamos. Dois. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Oito. Vamos. Mais uma. Boa. Boa. Eee! Você está dormindo, hein? Vai! Bora, vamos! Vai! 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 Pode ficar Sobe, sobe... Vai, Paulo Bora de mão, ropa o topo Boa Foi Boa De mão Vai! Boa Amanhã o cara não se mexe E agora o arroto saiu de vez O moleque estava com o arroto da desgraça Isso aí não é desgraça Bora, mano Vem o bico aí É a última É a última Boa 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 Foi Boa É a última Boa 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 Com tudo né, essa semana é só de lascar, vou ficar todo dolorido, já iniciei pra me lascar Mas também essa semana quero ir lá na Lift lá, fazer um treino com o Rudes, um treino com o Superman também Isso aí, o Superman tá voando também no treino Bora acompanhar os meninos aí, comer mais que eles, pra ver se eu recupero um pouquinho de peso né É, o chão ainda tá com quanto hoje? Agora 128, depois do The Load né Vou soltar agora O Batista tem 33 aí, nessas semaninhas, pra galera ver, eu não fiquei nem, tipo, o aspecto meio derretido, nem nada assim, o rosto né Tava com o rosto saudável Pra galera ver como eu tava indo contra tudo mesmo, contra todos os fatores Fisiológicos né É, não a meu favor tá ligado, além da saúde e tudo mais, passou o campeonato, duas semanas depois eu já tava com 120 e pouco, depois já 130 e pouco Assim, sem forçar nada É, só comendo que o normal não tava puxando bola, não tava puxando bola, não tava puxando gelo Agora eu vou Agora segura, viu? Você assim como eu que é da Open, se prepara que o bichão tá vindo daquele jeito Mais uma vez, obrigado Bom, obrigado a você Desde que você entrou no time aí, é muito legal viver com você e ter essa energia aí Vamos pra cima Agora vamos cair dentro dos treinadores É isso Dá trabalho pra eles lá no palco É isso aí rapaziada, obrigado mais uma vez por assistir a gente até aqui Se inscrevam no canal Deixem seu comentário positivo Que a gente com certeza vai trazer muito mais pra cada um que acompanha o Fisco Turismo, valeu? Obrigado Obrigado